Paz e benção pra você e sua família nesta quinta-feira. Hoje nós fazemos memória ao martírio de São João Batista. Então vamos rezar juntos pedindo a intercessão deste grande servo de Deus, este grande profeta, de alguém que fez em sua vida a vontade de Deus. Rezo por você nesta quinta-feira, rezo pela sua família, pelas suas intenções, você que está necessitado de uma graça, de um milagre, de um auxílio de Deus, de um alívio, tá aí com dores, tá vivendo um momento de enfermidade, ou talvez na sua vida financeira, precisando de um trabalho, de uma bênção, precisando aí de um socorro de Deus na sua vida familiar, conjugal, os jovens rezando por vocês. Vamos juntos, neste dia, entregar nossa vida nas mãos de Deus, rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fieles, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei-lhes a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fieles, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, então, ao capítulo 27 do livro do Atos dos Apóstolos, versículos de 39 a 44, encerrando hoje o penúltimo capítulo do Atos dos Apóstolos. Depois, só resta-nos, então, meditar o capítulo 28. Vamos lá, então. Atos dos Apóstolos 27, 39 a 44. Afinal, clareou o dia. Os banheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, na qual tensionavam encalhar o navio, caso pudessem. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes, desfraudaram o vento, a vela mestra e rumaram para a praia. Mas deram numa língua de terra, e o navio encalhou aí. A proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Os soldados tencionavam matar os presos, por temerem que algum deles fugisse a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizesse e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outros em cima dos estroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra são e salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma coisa que me chama muita atenção aqui é que realmente, quando diz clareou o dia, afinal clareou o dia, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Afinal clareou o dia porque Jesus é o sol da justiça que traz a salvação em seus raios. Mas algo que me marca aqui é que aconteceu exatamente como Paulo profetizou e acreditava. Ninguém vai se perder, ninguém vai se ferir, ninguém vai morrer a não ser o navio. O navio vai estourar tudo. E realmente aconteceu como Paulo disse. Que bonito, né? Confiar na palavra, confiar no Senhor. Sabe o que a gente tem que viver na nossa vida? Confiar no Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente fica preocupado, ansioso, a gente é ser humano e como ser humano a gente às vezes fica preocupado. Mas no dia de hoje, pensa assim, o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos deu as suas promessas. confia no Senhor, espera nele, ele agirá. Não vive uma vida de desconfiança, de discrédito, de falta de fé, né? De descrença. Não vale a pena. Confia no Senhor. Confia no Senhor que vai acontecer exatamente como ele falou, conforme as suas promessas. Deus é fiel. Ele não vai permitir, por exemplo, que você passe por uma aprovação, porque você não possa suportar. Ele prometeu, mas com a aprovação chegando, ele dá os meios para você passar e suportar. Então acredita no Senhor, tenha fé, acredita na sua misericórdia, na sua bondade, porque senão a nossa viagem fica intolerável, fica impossível. E tenha certeza, olha que bonito, todos chegaram à terra são e salvos. Vamos acreditar, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família, tá bom? Viver a nossa fé vai fazer a diferença nesta navegação, nesta jornada, nesta viagem. Se a gente viver com o coração desconfiado, sem fé, se a gente viver com o coração desconfiando sempre, desacreditado, sem esperança, como é que nós vamos ser os peregrinos? Os peregrinos da esperança, como é que nós vamos ser aqueles peregrinos que vão chegar um dia lá na glória dos céus, lá na glória de Deus. Então confia no Senhor, vai dar certo, nós vamos conseguir chegar. Você não pode duvidar. Não deixe seu coração entregue ao medo. Temor a Deus sim, medo não. Você ter no seu coração as reações normais do ser humano sim, mas você viver o pânico, o desespero, você viver a tensão, viver a ansiedade, não. Não deixe seu coração se entregar a isso não. Não deixe seu coração entregue à tristeza. Então abra o seu coração e busca no Senhor, na sua palavra, para você poder continuar. E acredite, vai ser feito como o Senhor disse. Acredita sim? Então vamos juntos. Senhor nosso Deus, diante desta palavra, nós queremos orar e confiar nossa vida a Ti. Eu confio em nosso Senhor. Deus, eu quero colocar toda a minha confiança em Ti neste momento. Faça o mesmo, filho. Filha, você que está rezando comigo, essa Alex, faça o mesmo. Fala assim, Senhor, eu quero colocar toda a minha confiança no Senhor e saber que eu vou conseguir chegar ao final, eu vou conseguir atingir meus objetivos, minhas metas. São e salvos, eu vou chegar, são e salvos. Lá do outro lado, com a minha família. Eu acredito nisso, Senhor. Por isso quero te entregar tudo o que está acontecendo comigo, com a minha casa, no meu casamento, no meu trabalho. Coloco tudo nas Suas divinas mãos, para que o Senhor possa cuidar de tudo isso, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha só, duas coisas importantes aqui, que me toca o coração, como ação concreta neste episódio. Confiar no Senhor e, segundo, dar a vida pelos meus irmãos. Não deixar as pessoas sem ajuda, né? Ajudar, estender as mãos. Não importa se merecem ou não. O importante é que o nosso coração esteja sempre pronto a dar a vida em amor aos nossos irmãos. Servir, né? Servir com humildade, com alegria, para que as pessoas possam, de fato, viver a salvação. Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar, a tua frente, para te guiar, atrás de ti, para te preservar, acima de ti, para te abençoar e dentro de ti, para te conservar, tá bom? Olha só, hoje, nesta quinta-feira, dia 29, eu estou em Belo Horizonte. Vou estar lá na Gospa Mira, Padre Oscar e todo o pessoal da Gospa Mira. Eu espero por você, tá bom? A partir das 19 horas eu vou estar lá cantando, vai ter muita alegria, vai ter um momento de pregação, vai ter santíssimo, vai ser maravilhoso. Então, venha viver conosco hoje. Quem é de BH e região, região metropolitana de Belo Horizonte, você que é de Betinho, você que é de Contagem, vem rezar comigo, vai ser bom demais te encontrar, tá bom? Deus abençoe. Se você quiser, venha preparado para comprar o meu livro, o meu novo livro, A Viagem de Tobias, que vai estar disponível aí para vocês, tá certo? Um beijo no seu coração, até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá 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 O meu deserto florirá